A cheia no estado do Amazonas bate recorde e já é a maior da série histórica da estação. Pelo menos 58 de 62 municípios enfrentam problemas causados pelo fenômeno. Meu nome é Luciana Veiga e esse é o canal educativo Amazonas Ribeirinha. E hoje iremos abordar um tema importante, a cheia dos rios no Amazonas. Dados da Defesa Civil confirmam que 408.827 pessoas foram atingidas atualmente pela cheia esse ano. Os municípios mais afetados se encontram nas calas dos rios Juruá, Uruz, Madeira e Baixo Amazonas. De acordo com o governo do Amazonas, essas localidades estão sendo atendidas por ajudas humanitárias, créditos disponibilizados e recursos enviados. Dos 58 municípios que sofrem com as consequências da cheia dos rios, segundo a Defesa Civil, 48 estão com decreto de situação de emergência. No Baixo Amazonas, nos municípios de Bairreirinha, Parintins, Urucará, São Sebastião da Tumã, Maués e Niamandá, já são cerca de 68.775 pessoas afetadas. Esse ano em Parintins, o nível do rio Amazonas já ultrapassou a marca histórica de 9,38 metros registrada em junho de 2009. No município, em 2021, a cheia já é considerada a mais severa de toda a série de dados da estação. De acordo com a Defesa Civil, Parintins tem cerca de 47.035 pessoas afetadas e 11.059 famílias atingidas em todo o município. Na cidade, nove bairros registram pontos de alagamento, o que dificulta o trânsito e obriga muitos moradores a abandonarem suas casas. Nas comunidades rurais, produtores contabilizam perdas de safras inteiras por conta da inundação nas áreas divácias. Esse foi o vídeo de hoje. Canal Educativo Amazônia Ribeirinha, conectando você com os povos da floresta. Canal Educativo Amazônia Ribeirinha, conectando você com os povos da floresta.